Bom amigos, antes de começar o vídeo, eu tenho um pequeno recadinho. Se você quer começar 2023 com o pé direito, né, e se livrar aí de energias negativas, vai ter um link aí na descrição pra você mandar pra gente que você quer o kit de limpeza espiritual, com um colar que vai filtrar as energias aí da sua vida, tá? A pulseira de olho gordo, né, contra olho gordo e inveja que você vai poder usar aí no seu braço, e uma pulseira de proteção espiritual, que você pode colocar ou usar ela na perna, né, ou você pode colocar ela no braço, ela é bem grande, tá? Esses três aqui, esses três itens aqui dos canais quebra de rotina e central dos videntes, consagrados aí pra você usar e se proteger das energias ruins aí do próximo ano. Se você quer adquirir o seu, corre agora no link da descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente a pulseirinha da inveja. Você pode comprar os itens separados ou todos os três juntos, tá? Corre aí, na verdade esse verde aqui vem de bônus. Comprou os dois, ganha essa aqui de limpeza de bônus, valeu. Será que o Lula pode ser preso novamente? A Bianca Sensitiva fez novas previsões e chocou a todos aí com as revelações, que segundo ela, sim, ele pode ser preso novamente. Tô deixando o Instagram da Sensitiva aí na descrição, peço que vocês sigam ela lá e roda o vídeo. Vocês, nesse fim de ano maravilhoso, né, gente? Que envolve a gente de muita paz, muito amor, trazendo pra gente a alegria na nossa família, os acontecimentos positivos que a gente pode buscar em nossa vida, as mudanças que a gente aproveita esse ciclo pra trazer as mudanças perto da gente, né? A mudança de amar, a mudança de perdoar, a mudança de acontecer, a mudança de tomar aquela decisão que você tanto sonhou e você não consegue. Será que você vai conseguir tomar a decisão certa nesse ano de 2023? Hoje, eu estou aqui próximo da minha mentora que eu amo tanto, que é a Maria Padilha, estou próximo à casinha dela, tá? Estou fazendo essa live hoje prestada à frente da casa dela com muito respeito e vou trazer algumas previsões hoje com a energia e a evidência de Maria Padilha, junto a mim, para 2023. Eu separei alguns nomes de alguns artistas, tá? Primeiramente, eu quero falar de alguns assuntos que eu não sou muito chegada a falar, mas hoje eu senti que eu tenho que estar trazendo esses assuntos, que eu tenho que estar mostrando, independente ou não, a minha evidência, a minha espiritualidade, o que eu enxergo. E eu começo a minha evidência com um assunto mais polêmico comentado agora, nas últimas horas, que é o Lula vai concretizar o papel dele como presidente? O que, Bianca, Maria Padilha, sua mentora, o que a sua cigana vem mostrando? Então, hoje, eu, Sensitiva Bianca, junto a minha mentora, Maria Padilha, próximo a essa virada de ano, hoje, dia 30 de 12 de 2022, eu vim falar para vocês sobre o Lula, tá? Sobre Luiz Inácio Lula da Silva. O que vai, o que eu vejo acontecer, junto à energia de Maria Padilha, nessa posse, no dia 1º de Janeiro, tá? Primeiramente, a espiritualidade me mostra um peso muito grande, em cima da energia do Lula, tá? Esse peso é onde traz os cortes, as negatividades e os acontecimentos ocultos. Por que ocultos? Porque eu enxergo próximo a ele um umbral físico muito grande. O que é um umbral físico? São muitos espíritos obsessores vivendo e se alimentando da energia vital de Luiz Inácio Lula da Silva. Grandes armadilhas mostram em seu destino, armadilhas que soam um perigo contra a sua vida. Me mostra algo que envolve muitas armadilhas. Me mostra algo também aparecendo na linha judicial, tá? Nos meados de abril, maio e junho, onde voltará uma força muito grande em cima do Lula, se explicando novamente a justiça e vindo acontecimentos que podem envolver até mesmo a prisão, novamente, de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso tudo se ele conseguir passar a fase oculta, a fase de ódio que ele está vivendo de energia em cima dele. Essa fase, ela pode se consequenciar num problema sério de saúde, numa grande armadilha formada, trazendo o perigo, o desencarne através de algum ataque, de algum planejamento de homens contra ele, não é um, tá? São vários, tá? Onde eu vejo também acontecimentos que vão envolver uma guerra, tá? Eu vejo com clareza os desamores de contra-pensamentos que vai haver e isso vai acabar acontecendo muitos desequilíbrios em cima da política em 2023, tá? Podendo desequilibrar total o comando do Brasil, tá? Outra coisa que eu queria deixar aqui, referente à política também, que muita gente pergunta, muita gente citou alguns nomes de alguns ministros, tá? Que foram citados para continuar uma jornada, tá? Inclusive, um dos nomes, eu quero falar sobre o Fernando Haddad, que é um ministro da Fazenda, ele foi nomeado, né? Eu vejo que terá uma grande mudança, tá? Ele não continua esse papel por muito tempo, como ministro da Fazenda, virar cortes super negativos envolvendo problemas de justiça na vida do Fernando Haddad, onde até o final do ano, até o final de novembro, ele podendo aí deixar a política por assuntos judiciais acontecendo em sua vida, onde vai dar uma parada muito grande na jornada dele, tá? Pra ele se explicar em muitos assuntos que virão através aí de acontecimentos do ano, onde ele vai acabar entrando numa linha sem saída. Eu vejo o Fernando Haddad sem saída para muitos assuntos, para muitas decisões, para muitos planejamentos que ele vem tendo e terão os cortes, terão as decepções, a queda, tá? As demissões na vida dele. Com clareza, eu vejo isso na vida do Fernando Haddad, tá? E eu vejo ele também passando por um momento de muito choro, uma perda onde vai trazer pra ele muito choro, muita dor, muita luta, muitos acontecimentos onde ele não vai saber. Bom, amigos, acompanhe o Instagram da Bianca Sensitiva, eu deixo o link na descrição, deixo o like de vocês, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau. Você conhece o trabalho do Vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube, o canal dele está aqui na descrição. O contato do Vidente está aparecendo aí na tela para você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira, é conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book. O livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.